Olá galera, vocês que acompanham nosso canal no Youtube, mais um vídeo pra vocês, olha só galera, vou mostrar pra vocês aqui ó Olha coisa linda ó Eita seu Francisco, tem mais pra ali ó Vamos mostrar pra vocês aqui galera, a nossa plantação de pimentão, vou explicar pra vocês aqui, olha só galera Esse adubo aqui é nosso, esse adubo aqui ó Esse escanteiro aqui, tudinho ó, tá plantado com o nosso adubo criado por mim e pelo seu Francisco É um adubo que não tem nada de algotox, não tem nada de produto químico, é todo orgânico E vamos mostrar o Francisco, o experimento que nós fizemos com o nosso adubo, vocês estão vendo aí A gente vai mostrar o resultado, eu Francisco, o pimentão, como é que tá aí, mostra pra galera aí a qualidade né Amigo aqui ó, veja só aqui ó, como é que tá o pimentão desse aqui ó, viu ó Esse aqui ó, e mais pra cá galera, esse aqui também ó Olha só galera, aqui ó, mostrar pra vocês aqui Todos eles meus amigos, estão tudo assim ó, tudo cacheado, furorano ó Todo furorano, mostra aí, é muito importante o senhor mostrar Olha, furido ó Aqui meus amigos, aqui nós estou aqui, é só o nosso adubo né irmão É o nosso adubo, não tem nada de algotox, viu Não tem algotox galera, olha só aqui ó, olha aqui senhor Francisco Pronto, aí ó, exatamente, tá cheio, olha aqui ó Senhor Francisco, o mais incrível, é que os pimentão estão nascendo E não tem nada de furo, não tem nada de coisa pra estragar aquele bicho, por quê? A lagarca, não tá dando no tronco Olha só aqui galera ó, aqui vai dar uma carga medona Aqui tem mais de sem pé, aqui praticamente o Francisco Vai dar mais ou menos umas 4 caixas de pimentão né Olha que depois que tiver aqui, todo o pôr de comércio amigo Que vai dar aqui umas 4 caixas só em 5 pés aqui né Aquele aqui vamos crescer um pouquinho mais Olha só Continua aí senhor Francisco Pra eu falar pra você aqui, esse tipo de pimentão aqui Esse pimentão aqui é o pimentão da China Da China né Exatamente, ele não cresce muito Mas é saboroso né É, é um pimentão grande, ele fica grande Aqui é só, ele tá novinho, agora tá começando a fazer crescimento ó Viu ó, vem ó Senhor Francisco, me diga uma coisa, essas florzinhas aqui que saem nele aqui É, já é o pimentão já Já é o pimentão né Exatamente Vamos mostrar mais pra cá Ó, pra cá tem também Um cheio aqui, um cheiozinho É, senhor Francisco, agora me diga uma coisa Olha só galera, como o senhor quis explicar sobre a torceira do pimentão quando o adubo é bom Olha só Olha a grossura do talo né Francisco Explica aí pra galera Galera aqui, quando o estudo é bom Como nosso adubo que tem, esse adubo aqui né Nós colocamos nele aqui, veja só aí O talo é grosso né Veja só, é a grossura do talo aí ó E esse aí é o nosso adubo né É o nosso adubo, esse aqui é feito por nós É feito aqui no sítio aqui mesmo É feito aqui no sítio por nós Esse aqui também ó É uma novidade aqui galera, a gente não tá comercializando ainda porque Talvez tem muita galera que tem hortaliça grande Ainda possa tá com dúvida né Mas a gente tá mostrando aqui pra vocês Exatamente né De primeira mão Maravilha aqui ó Cadê você, mostrar aqui pra galera Continuando o vídeo Esse aqui ó Olha só galera, é muito importante É uma beleza Olha só aqui, mostrar pra vocês aqui ó É muito importante ó Não tem nada de estragado aqui nele ó O talo Limpo limpo Olha só aqui ó Aqui a gente plantou vários pés O certo mesmo é dois A gente plantou vários Mesmo assim o nosso adubo é tão bom Não é, não é pabulando não É tão bom Que nasceu um pé encarregado no outro Que não prejudicou Torcerou E não prejudicou Olha só o tamanho Exatamente Então vocês que aqui ele é novo Ele é novo Ele tá com quantos meses Nós plantando? Três né Esse aqui já tá com dois meses já né Dois é? Dois meses Olha só aqui ó O tempo que chegou aqui agora Quando tiver quatro meses Esse metor aí tá mais ou menos Com média de altura Exatamente Vai chegar aqui E aí já todo cacheado Todo torcerado De ir implementando Olha só galera Esse aqui é só um pé Ainda não tá botando Vocês estão vendo É Mas vai botar Ó galera O nosso plano Primeiramente a gente coloca Deus Em primeiro lugar na frente O nosso plano é fazer Dois mil pé De pimentão Com o nosso adubo né Com o nosso adubo A galera que quiser adquirir O nosso adubo Vem conhecer a nossa hortaliça Vem conhecer como é que nós usa O nosso produto Olha só Mostrar pra vocês aqui ó A nossa plantação A nossa plantação Não Olha só aqui ó As vingazinhas de pimentão Não aqui também E aqui eu vou dizer pra vocês ó Esse adubo aqui Ele fortalece a raiz É da planta Exatamente Esse adubo aqui a gente fez Em três sentidos Primeiro Passou a planta nascer forte Segundo Colocar fruto Que é o importante Você vai plantar pra colher E terceiro Previne É de seca Porque é um adubo úmido Exatamente Ele é úmido Ele é úmido Você agua Isso A planta até o tempo Que for ele usando A água Sempre vai ficar úmido Não vai sacar fácil Porque o adubo vai Chegar Sempre úmido A planta Ele não vai chegar Chegar a morrer A planta Porque vai ficar úmido E vai segurar O plantio Exatamente Exatamente Olha só Mostrar pra você Mais pra cá Agora galera A gente enferra o vídeo Hoje falando do pimentão Amanhã nós vamos fazer O vídeo falando Dos canteiros Que também É usado Com o nosso adubo Ok Olha só que maravilha Mas tá uma bênção Senhor Francisco Agora me diga uma coisa Agora me diga uma coisa Muitos chegaram pra nós E falavam que não ia dar certo E mesmo assim Nós Exatamente É nas críticas As críticas Exatamente Galera A gente tem que aprender Uma coisa Nossos familiares Nem todos Mas tem alguns familiares Que sempre vão querer Atrapalhar Exatamente Mas você colocando Deus na frente A gente vence Não é isso ou não assim? Deus tá no controle de tudo Deus tá no controle de tudo Deus tá no controle de toda Toda nossa vida aqui Isso aqui é a obra de Deus Deus tá dando pra nós Não é Ivan? É isso aí É pra nós cuidar Que aí vai dar muito mais A gente dá pra as famílias Vender E daí daqui Tirar aqui Nosso sustento Né galera? É verdade Entendendo Que o negócio aqui É bom É bom E o produto É bom De qualidade Você vem aqui agora E quem quiser adquirir Nosso adubo Vai lá e peça Vai no canal lá E peça Nosso adubo Exatamente Então é isso galera Fica com Deus Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Obrigado Brasil E show Olha só É isso aqui Olha só É isso aí que tá maravilhoso Respeita Nosso adubo Respeita Valeu galera Tamo junto aí Meus amigos Vem Tchau Tchau